Você gostaria de ter uma planta em sua casa que além de ser ornamental, ficando maravilhosa, plantada num vaso, no jardim ou até em seu quintal, ainda você vai poder desfrutar dos benefícios que ela tem? Ela é conhecida como granada, devido aos ricos nutrientes que possui. Fica conosco que esse vídeo vai ser muito especial. Ela pode crescer até 5 metros de altura. Aqui em casa a gente não deixa ela crescer tanto assim por causa do espaço que nós temos. Nós temos um espaço bem limitado. Então a gente sempre poda, nós temos dois pés de romã. Nós temos dois dessa qualidade aqui. Eu ainda vou procurar uma muda da outra qualidade que ela é a mais vermelha. Não conheço o sabor, mas dizem que ela é muito saborosa também. A romã, ela floresce na primavera. Ela tem uma flor muito linda, tipo um cálice alaranjado. Aí depois de um mês mais ou menos da florada, começam a aparecer os frutos. Eles são em tom esverdeadinho e vão ficando essa beleza aqui, pessoal. Essas aqui, elas já estão mais amadurecendo já, né? Então ela começa a ficar com esse tom rosado. E daqui a pouco, se você deixar muito tempo ela no pé, se ela ficar muito madura, ela vai começar a abrir aqui. Ela racha, ela racha aqui a fruta. Aí tem que colher logo, porque senão daí começa a entrar bicho. Quando estava na época da florada, esse pé estava cheinho de flores. Só que aqui onde nós moramos, venta bastante. Então, muitas flores, elas vão caindo, né? Por causa dos ventos fortes. Mas ainda ficam muitos frutos, pessoal. Se você mora em lugar mais quente, você vai ser muito feliz cultivando a romã. Porque o verão mais quente, ele favorece muito para que a fruta fique melhor e mais saudável. E mais deliciosa também, pessoal. Ela precisa de pelo menos quatro horas de sol diária. Aqui onde nós moramos é um lugar muito frio, né? Um lugar mais frio. Então nós plantamos ela, nós tivemos cuidado de plantar ela num lugar onde pega sol pleno. Pega sol praticamente o dia inteiro. Para plantar a romã, pessoal, vocês preparem uma terra bem adubada, tá bom? Usam a terra da compostagem, né? Ou então uma terra comprada, daí coloquem um pouco de esterco de gado, de galinha, de ovelha. Ou mesmo homos e minhoca junto, tá bom? Isso vai contribuir bastante para que ela se desenvolva bem. E ela gosta de um solo úmido, mas não encharcado. A chuva, ela prejudica a planta. Vejam como que agora está chovendo bastante. Ela está um pouco judiadinha, nossa plantinha aqui. Vocês podem plantar ela o ano todo, tá bom? Mas é bom escolher uma época mais chuvosa, que daí não tem perigo da mudinha morrer, né? Para cultivar a romã, vocês vão usar uma estaca que vocês vão tirar da planta. Ou então vocês vão usar a semente de um fruto bem maduro. Ou comprar uma muda enxertada na floricultura. Nós aqui no quintal, nós temos as duas, os dois pés que nós temos plantado de romã são de mudas que nós compramos enxertadas. Vai produzir, se vocês plantarem a muda que vocês comprarem, né? Enxertada, ela vai produzir. Com dois anos, ela já vai estar produzindo. Com certeza, se vocês forem plantar, cultivar através de sementes, destacas, vai demorar um pouquinho mais, né, pessoal? É por isso que é bom já comprar uma muda na floricultura. E essa planta, ela é muito resistente à praga. Só que vocês precisam cuidar muito com as formigas. As formigas amam as folhinhas dessa planta. Teve uma certa ocasião que nós acordamos de manhã com uma planta nossa toda limpinha. As formigas carregadeiras, né, tinham limpado a plantinha. É bom fazer uma adubação nela duas vezes ao ano, tá bom? E nessa adubação, coloquem um pouco de farinha de osso, que vai ajudar muito no desenvolvimento dela. A poda dela é bem fácil, pessoal. Tirando os espinhos, né, que vão atrapalhar um pouquinho. Mas é bom vocês deixarem a copa dela. Olha como a gente deixa o centro dela bem livre de galhos, para que possa entrar bastante sol, tá bom? E aqui nós costumamos podar bastante ela, para que ela não cresça muito. Porque senão ela vai ocupar muito espaço no quintal, né? E nós vamos tirando sempre os galhos secos, que estejam atrapalhando o seu desenvolvimento. Se você for plantar num vaso, automaticamente ela vai crescer menos, né? Vocês podem sempre estar fazendo a poda nela, para que ela possa ficar uma planta menor. E fica muito bonita, pessoal. A poda deve ser feita após o inverno. Nós sempre podamos julho, agosto, por aí, nós já vamos podando ela. Nunca, pessoal, nunca ela deve ser podada quando está flutificando, tá bom? Quando ela está com frutos, não deve ser podada. E se vocês querem plantar ela num vaso, vocês vão ter que usar um vaso, mais ou menos, uns 40 de boca, por uns 60 de altura, tá bom? Por causa das raízes dela. Aí, vocês colocam no fundo uma manta de bidim, né? Uma manta acrílica. Colocam pedriscos, mais ou menos uns 3 centímetros de pedriscos. E aí, coloca a terra adubada, como já nós falamos no início, tá bom? Obrigada por você ter ficado até o final do vídeo conosco. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para que vocês possam receber todos os alertas dos vídeos novos que fazemos. Sabia que nós temos um vídeo novo todas as semanas? E compartilha com seus amigos, que também gostam de vídeos assim. E vai deixando o seu like por aqui, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.